Salve, salve rapaziada, como que vocês estão? Começando mais um vídeozinho aqui no canal, certo mano? Vídeozinho de hoje rapaziada, a parada vai ser o seguinte, chegou mais umas peças aqui pra mim, novidade, muita novidade tá chegando, tudo de uma vez só, certo rapaziada? Vou tá mostrando pra vocês no vídeozinho de hoje, também vou tá mostrando alguns trampinhos aqui que o binzão tá dando andamento e o bagulho tá ficando da hora, certo mano? Então já vem acompanhando que o vídeozinho de hoje tá pesado, certo rapaziada? Tamo montando uma biquinha do parceiro aqui ó, biquinha totalmente preparada, já apareceu no canal, o giro dessa bica rapaziada, vocês não tá ligados, o bagulho é absurdo mano, vale a pena tá filmando pra vocês, vocês vão gostar pra caramba desse projeto, certo mano? Algumas peças aí que chegou do projeto da minha bike roxa e também uns trampinhos aí, demorou rapaziada? Então não mais é isso, já vem acompanhando que o vídeozinho de hoje tá pesado, fechou? Antes do vídeozinho começar, dá o likezão aí pra nós, se inscreve no canal e é macho, vem acompanhando. Aí rapaziada, o trampinho aí que o binzão vai mostrar pra vocês do motorzinho, qualquer fita se eu cortar o vídeo aqui você já tá ligado que eu fui o tio mau parceiro, ele tá tão anovado fazendo aniversário aqui hoje, certo? Mas vamos tá mostrando aí, o binzão vai mostrar um pouquinho do trampinho que ele tá fazendo. Aí rapaziada, outro motorzinho de 100, certo? É, pino forjado né, você já tá sabendo aí, o calão que falou, aí pai, mostra aí, mostra aí, então tá aí, jogo, nada de jogo, ó. Esse em cima e embaixo, esse também? Esse em cima e embaixo, ó, não tem jogo, ó, ó. O bagulho é da hora mano. Certo, ó, entendeu? Tenta fazer aí com uma vez, ó. Bagulho não dá outro rapaziada. Ó, não faz jogo, não faz nada, entendeu? Não tem no pistão, não tem par. É isso aí, vamos montar depois, se o carro tiver um tempo, a gente vai mostrar funcionando aí, beleza? Aí rapaziada, tem o trampo da minha bike aqui, certo mano, que a gente vai tá dando andamento logo em seguida, depois desse videozinho aí, o ferro aí, ó, o binzão trazendo o ferro aqui, a gente vai colocar, olha aí ó, vai ficar certinho mano, no quadro da bike, certo? O bagulho vai ficar zero, ferrozão maciço, aí o pedaço do ferro que a gente cortou, certo mano? Só que o que interessa pra eu mostrar nesse video aqui pra vocês, ó, é a bike do parceiro, rapaziada. Pra quem tá ligado, já acompanhou aqui o canal, sabe que essa bicicleta, ela era laranjada. O motorzinho desse moleque aqui, mano, ele dá giro pra caramba, velho, o parceirem que trabalha aqui com a gente. Depois que ele montar a bike, mano, eu vou pedir pra ele, se eu posso tá filmando um video aí pra vocês, certo mano? Porque a bichona anda, rapaziada, essa bike que anda que não é brincadeira, mano, essa anda de verdade, fechou? E assim que ela ficar pronta, se ele permitir, eu vou tá filmando o processo e também gravar uns videozinhos aí depois que ela tiver pronta, demorou? Dá pra vocês aqui, certo mano? Ó, as mangueirinhas também que chegou pra gente, ó o tanto de cor de mangueirinha, ó. Vermelho mais aqui pro fundo, verde, laranja, azul, muita mangueirinha, rapaziada. Ó o tamanho da caixa de mangueirinha que chegou aqui pra gente, mano. Tem mais umas outras peças ali que eu também depois vou tá mostrando pra vocês. Pega a visão nos discos que a gente comprou pra baiquinha roxa, rapaziada. Mano, que disco louco, olha isso. O bagulho troca de cor, rapaziada, uma cor é verde, na outra é meio roxo e conforme vai bater na luz ele vai trocando de cor, olha isso, mano. Que bagulho bonito, véi, cê é louco, mano. A baiquinha vai vir violenta, certo? Também tem uns carburadorzão aqui, que o Binzão comprou, acabou chegando pra gente. Aqui ó, 21 milímetros, certo mano? Pra gente poder tá colocando aí com uns projetinhos aqui, fazendo umas preparaçãozinhas pros clientes. Demorou, rapaziada? Aqui também, mano, ó, pra vocês verem, ó, tá a tinta da bike aqui que a gente vai pintar, tintinha roxa. Já vai combinar com os discão. O bagulho vai ficar da hora, certo rapaziada? E aqui ó, can de mangueirinha. E também tem uns filtrinhos aí, vai tá tudo disponível pra venda pra vocês. Essas peças aqui, a mangueirinha e os filtros, vai tá disponível pra vocês lá no nosso site da Shopee, certo rapaziada? Olha aí ó, tanto de cor, tá tudo disponível pra vocês lá na Shopee, fechou? E esses discos aqui, a gente vai tá utilizando aí, é, pra montar a minha baiquinha roxa. Demorou, rapaziada? O projetinho da Rochelle vai vir pesado, moleque. Demorou, rapaziada? Então, mais um videozinho de hoje foi esse, atualizando vocês aí das peças que chegou aqui pra gente, que eu sei que vocês gostam, muita gente me pede, me manda mensagem me pedindo. Então, videozinho pra atualizar vocês. Demorou, rapaziada, deixar vocês aí por dentro de tudo que tá acontecendo. Vocês tá ligado que todos os trampos que a gente tá fazendo, tô mostrando aqui pra vocês, a pedido de vocês mesmo, tá ligado? Mas então, vocês já sabem o procedimento, né? Deixa o like pra tá fortalecendo a gente, inscreve no canal e no mais é isso, hein? Vamos pra próxima, não se esquece.